Esse é o Benedito. O Benedito é telhadista há mais de 15 anos. Durante todo esse tempo, ele montou, desmontou e reformou muito o telhado. Hoje, ele vai nos orientar como instalar as telhas ecológicas onduline. Deixa comigo! As telhas ecológicas onduline são diferentes porque são rápidas e fáceis de instalar. Econômicas, bonitas, muito resistentes... E é tão leve que dá pra carregar sozinho e não machuca a mão. Para a fixação de uma telha em estrutura de madeira, você vai precisar de um kit de fixação onduline. Mas peraí! Telhadista bom? É telhadista seguro! Isso mesmo, Benedito! Antes de mais nada, você vai precisar de capacete, cinto tipo paraquedas, luvas, botas e óculos. Para a instalação, você vai precisar de parafusadeira, uma serra de disco ou serrote, linha de prumo, drena, esquadro, brocas e lápis de carpinteiro. Para a instalação da comeira, você também precisa de um kit de fixação por comeira. Em relação à estrutura, se você for fazê-la de madeira, o caibro deve ter no mínimo 5 por 6 centímetros e os ripões, de no mínimo 2,5 por 5 centímetros. Agora, se a estrutura for metálica, você vai precisar consultar um profissional especializado para calcular a estrutura do telhado, respeitando o espaçamento de 45 centímetros de perfis para a fixação da telha. Para aumentar o conforto térmico, instale também a manta térmica aluminizada onduline termofoil. Agora que você está preparado, mãos à obra! A inclinação ideal para deixar o ambiente mais confortável é de 27%. Para acertar o cálculo, basta levantar 27 centímetros para cada metro, do beiral para a comeira. Mas atenção! Não instale telhas onduline com inclinação menor que 18%. A distância que você deve deixar para os ripões é de 45 centímetros do eixo. Para a instalação da comeira onduline, é necessário acrescentar mais uma ripa para apoiá-la. Como as telhas da onduline são leves, é muito importante que se faça a ancoragem adequada do telhado à estrutura da residência, para evitar danos pelo vento. O espaçamento correto é muito importante para termos um telhado bem montado e dentro da garantia. Vamos instalar a primeira telha na parte inferior do telhado, alinhadas com o fio de prumo e deixando 7 centímetros de balanço de beiral. Fique atento para o lado certo da telha. A marca onduline deve ficar sempre para cima e no sentido da comeira. Os fixadores devem ficar sempre na parte alta da onda e serem fixados em todas as ondas nas sobreposições. Para melhor desempenho do produto, é obrigatório utilizar os 20 fixadores por telha. Procure descobrir de onde costuma vir o vento na sua região. Assim, você sobrepõe as telhas no sentido contrário ao vento. Para fixar as telhas, basta seguir a ordem apresentada no desenho. 1, 2, 3 E agora é seguir com a distribuição das demais. Cada telha deve recobrir a outra da seguinte forma. Na longitudinal, no sentido do comprimento, recobrir 20 centímetros. Na transversal, no sentido da largura, recobrir com uma onda. Fique atento no desencontro correto das fiadas para dar amarração ao telhado. Não é necessário fixar a telha na ripa excedente, utilizada para auxiliar a comeira. Detalhe importante, nunca instale as telhas ondulinas com pregos telheiros. Pois, além de perder a garantia, pode causar goteiras futuramente. Use o recomendado pelo fabricante. Para finalizar, vamos instalar a comeira. O ajuste da sobreposição da comeira é de acordo com a ondulação de encaixe das telhas ou com aproximadamente 20 centímetros. A ripa para fixação da comeira deve estar logo abaixo da onda de sua extremidade, aproximadamente 15 centímetros da ponta da telha. Se precisar cortar a telha, utilize serrote ou serra de disco. Indicamos apenas que a serra seja lubrificada com óleo de máquina ou querosene para evitar que o betume grude na serra. Para aumentar a resistência da estrutura da comeira, você deve usar um sarrafo na vertical, abaixo do centro da comeira. Pregue a comeira na onda alta da telha, fixando onda sim, onda não. Ah, aquela história de saber a predominância dos ventos na sua região, vale para a comeira também. Procure instalá-la sempre ao contrário dos ventos. É isso, simples, fácil, bonito e barato. O que você achou do serviço, Benedito? Excelente. E o produto também muito prático, cara, muito leve para trabalhar. A Ondoline é uma empresa de sistemas de cobertura e tem diversos acessórios como manta térmica, espigão, clarabóia, telhas de ventilação, onduband, fita para pequenos reparos, entre outros produtos. Consulte no nosso site www.ondoline.com.br O que você achou do serviço? O que você achou do serviço?